Será que Deus ainda olha pra mim Depois de tudo o que fiz, o que será de mim? Muitos na frente da minha arma, eu já vi morrer Quanta dor, alguém chorou, eu fiz uma mãe sofrer Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno e lá nós não dá esquia Na casa do demônio vai ser sua moradia Quem mata morre, você já tá ligado O sistema é bruto e aqui não tem otário Não dá guela pra comédia, muito menos vacilão Aqui o bicho pega, não tem este anão Quantas vidas já tirou aqui nesse mundão Se acha poderoso, se acha o bandidão Será que Jesus Cristo vai estender a mão Pra um cara que matou aqui vários irmãos Sua sentença já foi dada, não tem como voltar Vai pagar no inferno, vai sofrer, vai chorar Arrependimento é tarde pra você Tinha que ter pensado antes de se envolver Puxava o gatilho, nunca deu estia Maluco na sua frente com certeza morria Vai morar no inferno, pois lá não te dão estia Na casa do demônio vai ser sua moradia Será que Deus ainda olha pra mim Depois de tudo o que fez, o que será de mim? Na frente da minha arma eu já vi morrer Quanta dor, alguém chorou, eu fiz uma mãe sofrer Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom Vai, vai morar no inferno pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno e lá nós não dá ideia Na casa do demônio vai ser sua moradia Eu quero saber nesse lugar o que eu estou fazendo aqui Não dá pra sorrir, só dá pra chorar Eu quero daqui poder escapar Arrependido de todos os pecados Mas o choro é eterno, ganhei de brinde Tiro na cara e um cômodo no inferno Voltar no tempo não dá mais Vago na escuridão Grito de choro aqui é mais triste Dolorosa solidão Podia tá em casa com minha filha E os meus parentes Podia tá na casa de todos Ouvindo os conselhos dos crentes Mas não, preferi a roeira lá fora Quem mata paga e eu tô pagando agora Quero sair desse inferno e ir embora Lugar escuro, o choro me apavora Será que Deus ainda olha por mim? Não quero esse fim e ore por mim Deus não me deixe aqui Eu quero sair das garras do mal Descansar na casa do Senhor Só sofrendo o que eu sofri Eu descobri o que é o amor Será que Deus ainda olha pra mim? Depois de tudo o que fez O que será de mim? Lutos na frente da minha arma Eu já vi morrer Quanta dor Alguém chorou eu fiz Sua mãe sofrer Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno e lá nós não vai guiar Na casa do demônio vai ser sua moradia Agora você quer clemência? Pra Deus pede perdão Ajoelhe, reze, mas não vai ter a salvação Sempre estive do teu lado Que tem tudo o que queria Faça o homem virar bandido Em mulher virar vadieta Eu no barraco da perifa Na mansão do senador Não preciso de convite Na casa do pecador Te acompanhei No putaco Te dispensei na igreja Te fiz esquecer de Deus Encheu do rabo Te servei Não quero papo com você Chega basta de conversa Você vai morar comigo Essa foi sua promessa Sua alma me pertence Eu sou o seu novo pai Dizem que tu vai sair Mas daqui você não sai Será que Deus ainda olha pra mim Depois de tudo o que fiz O que será de mim? Muitos na frente da minha arma Eu já vi morrer Quanta dor Alguém chorou Eu fiz sua mãe sofrer Vai morar no inferno Pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno Pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno E lá nós não vai guiar Na casa do demônio Vai ser sua moradia Vai morada no inferno Ai 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 An nose Ai 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 Amém.